A Polícia Rodoviária Federal no Piauí convocou uma entrevista coletiva para falar sobre a interdição da Avenida João XXIII. O objetivo é dar continuidade às obras da Galeria Pluvial da Zona Leste. A obra da Galeria da Zona Leste de Teresina foi retomada e para continuar o trabalho, a Prefeitura de Teresina fez uma solicitação ao DENIT para interditar por 30 dias as faixas principais da Avenida João XXIII. Do dia 7 de julho a 7 de agosto. Nesse sentido a Prefeitura já havia pedido autorização para fazer a Galeria partindo aqui da rua Alzira Pedrosa até próximo ali a Jacauna, no sentido longitudinal da pista lateral e foi autorizado, ela está concluindo agora esse trecho e agora ela precisa fazer a travessia da João XXIII. A Prefeitura solicitou essa autorização e apresentou uma alternativa de tráfego para essa interdição. A gente solicitou análise da PRF dessa alternativa, a PRF aprovou e a gente autorizou essa interdição por 30 dias das duas pistas centrais da João XXIII para que a Prefeitura possa fazer a travessia do serviço da Galeria. Durante esse período, escavações vão ser realizadas na parte central da Avenida e também a colocação de aduelas, que é o canal por onde a água vai passar. Tudo isso para que a obra saia desse ponto, atravesse a Avenida e siga o seu curso natural. A gente precisa fazer a transposição da Avenida João XXIII, então a gente tem que interromper o tráfego para poder dar continuidade aos serviços de escavação e montagem do canal principal da Avenida. É um desafio que a gente vai ter que superar, atravessar a Avenida João XXIII, que não vai ser só ela, que vamos ter que transpor. A exemplo da Avenida Homero Castelo Branco, a própria presidente Kennedy, que também devem passar por essa mesma intervenção. E a gente escolheu esse período agora por conta das férias escolares, onde a gente tem uma redução no tráfego de veículos. O patrulhamento diário vai ser realizado pela Polícia Rodoviária Federal, para orientar e fiscalizar os condutores. Em caso de ações indevidas, multas vão ser aplicadas, que podem variar de R$ 180 a R$ 2.800. A Polícia Rodoviária Federal reforçará a sinalização nesses locais. Nós iremos realizar o patrulhamento diário nesses locais, patrulhamento constante, com o objetivo de orientar o trânsito, principalmente nos primeiros dias, onde a população ainda vai se adaptar, onde vai iniciar o desvio, onde vai concluir o desvio. E também na fiscalização, evitando que alguns poucos usuários, infelizmente temos essa situação em interdições, que tentam sair de um possível engarfamento, realizando manobras arriscadas. Os condutores podem pedir também a orientação dos agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, que vai cooperar na operação. A ideia também é orientar as pessoas que usem vias alternativas. Avenida Donsivirina, Avenida Jockey Club, Avenida Senadora e Leão, são algumas das vias que podem ser utilizadas de maneira alternativa a João XXIII. O objetivo da Galeria Leste é fazer a drenagem na região. A obra tem investimento de mais de 49 milhões de reais e tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste, ela pode estar pronta em dezembro do próximo ano. Nós vamos passar ainda na Avenida Homero Castelo Branco, na Avenida Kennedy e nas demais ruas locais, fazendo o encaminhamento até chegar lá na Avenida Senadora e Leão.